Da Terra, a Estação Espacial Internacional em apenas 3 horas, metade do tempo normal. O recorde foi batido hoje por astronautas de uma nave russa. O Eduardo Barão conta pra gente como é que foi possível isso. A nave russa Soyuz costumava levar 6 horas para decolar do Cazaquistão e acoplar na Estação Espacial Internacional. Mas a missão desta quarta-feira entrou para a história. Durou metade do tempo, 3 horas e 3 minutos. A agência espacial russa informou que o recorde foi possível graças a um novo sistema de orientação dos foguetes Soyuz. O processo de acoplar duas naves em movimento no espaço é complexo. No passado, chegava a durar dias. A estação orbita a uma velocidade de 27 mil quilômetros por hora. A jornada de 400 quilômetros, semelhante ao percurso entre Rio e São Paulo, não é feita em linha reta. É preciso calibrar a velocidade e emparelhar a cápsula à estação. Dentro da nave estavam dois tripulantes russos e uma americana. A viagem também marcou o fim de uma parceria. Foi a última missão da Rússia a levar um astronauta dos Estados Unidos. Desde 2011, quando a NASA aposentou a frota de ônibus espaciais, os americanos dependiam de uma carona para ir ao espaço. Agora, o cenário mudou. O programa espacial americano fechou parceria com a empresa privada SpaceX, que em maio realizou o primeiro voo tripulado bem-sucedido. O próximo voo da SpaceX está previsto para o mês que vem.